Pronto pessoal, estamos agora na rua Porro do Sol, no bairro de Barra de Jangade, Jaboatão dos Guararapes. Estamos entrando aqui à nossa esquerda, na rua Cruz Alta, certo? Esse conjunto aqui à nossa direita é o conjunto residencial Praia do Sol. Essa pracinha aí é a academia da cidade, que no momento da filmagem ainda estava com a reforma em andamento. Onde tem esses tapumes aí metálicos, já está pronto, já está aberto no atual momento. No dia do vídeo não, beleza? Essa rua aqui é que vai dar no terminal do Barra de Jangade, na umpa de Barra de Jangade, e chegar na rua Criciúma, que é a rua que tem o comércio do Barra de Jangade. Vamos embora. E meu nome é Adriano César, esse aqui é o canal Explorando ao Redor. E aproveita que o vídeo está começando agora, deixa logo o teu like. E se não for inscrito, se inscreve no canal também, beleza? Então deixa o teu like aí, viz? Mora ou pretende morar por aqui, no residencial Praia do Sol, aqui em Barra de Jangade? O terminal é aqui. Daqui do terminal do Barra de Jangade, você vai para vários lugares aí da região metropolitana do Recife. IPCEP, Boa Viagem, Centro do Recife, Dois Irmãos, Vai Pra Prazeres e muitos outros bairros aí da região metropolitana do Recife. Então aqui é bem servido de transporte público, beleza? E ali na frente, naquela caixa d'água, UPA de Barra de Jangade. Aí o serviço aí de urgência aqui de Barra de Jangade. A UPA, a unidade de pronto atendimento. E aí na frente, esse muro aí vermelho, branco e preto, Colégio Leão da Barra, Colégio Particular de Barra de Jangade. E aqui nós estamos agora na rua Criciúma, que é a principal rua aqui do comércio de Barra de Jangade. Começa aqui no cruzamento, nessa curvinha aqui com a cruz alta e vai até lá na curva com a Ulisses Montarrui mais na frente. E de repente a gente deu um salto ali da frente do supermercado Leve Mais, na rua Criciúma, até aqui no final da rua Criciúma. E agora acabamos de entrar na Avenida Ulisses Montarrui, ou ainda em Barra de Jangada. A gente está indo em direção ali, na frente, a Capitão Médiuns Izibeiro. E vai passar agora aqui do nosso lado esquerdo o Shopping da Barra, que é uma galeriazinha que tem aqui em Barra de Jangada, que fica aqui do nosso lado esquerdo, passando bem do lado, bem do lado mesmo. Não vai dar pra ver que a câmera não vai alcançar a visão lateral tão ampla assim, beleza? E agora a gente saiu da Avenida Ulisses Montarrui e estamos entrando agora na rua Capitão Médiuns Izibeiro. E vamos até lá na frente, próxima praia. Como a gente dobra a nossa esquerda, a gente já entra na Avenida Libernada Vieira de Melo. A Avenida Vieira de Melo E aí, fazendo a curvinha pra entrar na Avenida Libernada Vieira de Melo, aí na frente a Praia de Barra de Jangada. E mais na frente, um pouquinho, assim que a gente entra, tem a Blitzinha, né? Sempre essa Blitz aí nos finais de semana e durante a semana também. Sempre bom, né? Uma Blitz assim pra poder garantir a segurança aqui da população local. Uma parada estratégica aqui na padaria, na Panjota, comprar aquele pãozinho aí no final da tarde. E aqui pra vocês, assim, bem ligeiro, viu? É, parou e já vai embora de novo, meu filho. Tem que não parar não. Já fiz o que tinha que fazer. O serviço já foi cumprido, o ponto já tá no carro. Vamos embora agora, retornando e mostrando os caminhos de volta aí pra Barra de Jangada. A gente tá saindo aqui do divisa, né? Barra de Jangada, Candeias e retornando. Vai retornar agora pela Avenida Presidente Castelo Branco. Aí tá afim de dar ajuda ao canal? Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, você também pode deixar aqui um pix de qualquer valor pra gente. Nosso pix é explorandoalredor.com. Nosso pix é esse e-mail, ok? Fica à vontade, se sinta obrigado. Se tiver afim, se tiver com disponibilidade, a gente agradece bastante a colaboração de vocês. Acabamos de entrar na Avenida Presidente Castelo Branco. Já saindo aqui de Candeias e já entrando em Barra de Jangada. Geralmente eu considero quando eu entro em Barra de Jangada, quando a gente cruza ali a Capitão Médio ou Zizibiro. Quando a gente cruza aí o próximo sinal, beleza? E eu falei do pix, mas também não expliquei o porquê. O importante do pix é o seguinte, tem uma colaboração pra ajudar o canal, tanto na manutenção do carro como no combustível. E que a gente possa também se deslocar pra lugares mais distantes. Então, e se deslocar com mais frequência pra lugares diferentes, né? Geralmente, vocês têm notado que eu repito bastante a paisagem, porque aí a gente trabalha, a gente filma os locais pra onde a gente circula. Esse aí é o nosso cotidiano, circular por esses locais. Porque a gente não tem, no momento, condições de estar se deslogando pra muito longe pra fazer exclusivamente o vídeo, né? A gente aproveita o deslocamento que a gente vai fazer pra resolver alguma coisa. E já aproveita e faz o vídeo pra mostrar pra vocês. A gente não tem condições ainda de fazer o vídeo exclusivo. Pegar, vou pra tal local, vou pra Porto de Galinhas, por exemplo. Aí em Porto de Galinhas eu vou fazer o quê? Só vou me dedicar ao vídeo. Não. A gente aqui é sincero e aberto em dizer que a gente encaixa aí as filmagens no cotidiano da vida, beleza? Mas quem quiser e puder contribuir com qualquer valor, quanto mais pessoas melhor, que a gente consegue ir mais distante, beleza? A gente tá saindo agora da Avenida Presidente Castelo Branco, passando aqui na curva do Bassinome. Bassinome é esse barzinho verde que a gente passou agora no nosso lado direito. Aí na frente é a Praia de Barra de Jangada. E a gente tá fazendo essa curvinha, entrando na Rua Padre Nestudo Alencar, que é a rua que fica bem aqui na Orla de Barra de Jangada. E a gente tá fazendo essa curvinha. 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 E aí saímos ali da Orla de Barra de Jangada, Rua Padre Nestor de Alencar, estamos agora na estrada de Curcurana, já estamos aí cobrindo nossa missão de hoje, e aproveitando que estamos no final do vídeo, peço que vocês deixem no comentário a palavra Pôr do Sol, deixando a palavra Pôr do Sol nos comentários, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final, a pessoa está sempre acompanhando a gente, sempre dando aquela força, beleza? Então agradeço a todos que viram o vídeo até o final, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e valeu, fui!